Música Alô meus amigos da TV do Carro, forte abraço, tenham todos uma boa noite. Nós estamos chegando com mais um programa Batista da Silva. É gente, hoje quinta-feira, dia 31 de outubro, estamos ao vivo aqui na TV do Carro com a sua participação. Muito importante você estar sempre com a gente, integrado aqui na TV do Carro. Gente, uma semana que Ponte Nova viveu em momentos importantes, porque foi feriado municipal, né, no dia de ontem. Ponte Nova completando 153 anos de emancipação político-administrativa. E nós temos orgulhos de sermos pontinovense, porque realmente aqui vivemos, aqui criamos nossos filhos e aqui nós sobrevivemos. Por isso que é importante você valorizar a sua terra. As pessoas têm uma ideia de falar assim, ah, porque a cidade tal tem isso, aqui não tem, né. Então é importante você valorizar a sua cidade, que é Ponte Nova. Por isso que hoje nós estamos com um programa especial. Nós fizemos até a suspensão aqui do sorteio. Eu sei que as pessoas ligam para ganhar os brindes, que vão votar na próxima semana, correto? Eu agradeço aqui ao Ednei Erasmo, no Controle Mestre, a Isabela Ottoni, nossa diretora de jornalismo, ao Lucinho Simplício. Tiãozinho, meu amigo Tiãozinho Gaiteiro, todas as semanas, né, Tiãozinho? É. Ele está aqui com a gente, mandou um abraço aqui do Pastor Aguinaldo com o nosso programa. Muito obrigado, Pastor. Um abraço para você também, tá? Deus te abençoe aí, tá bom? Bom, meus amigos, hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial participando conosco. Eu falei no programa passado aqui que eu nunca tive envolvimento político, vamos dizer assim, político partidário. Que político nós todos somos? Seja na sua casa, no seu local de trabalho, com seus amigos, a política está presente em nosso dia a dia, em nosso sangue. Eu não tenho, assim, nenhum envolvimento com a política partidária. Então eu tenho, assim, de cadeira para falar a respeito de questões administrativas. Você administrar a coisa da sua casa, já tem muitos problemas. Imagina a coisa pública. Não é fácil. Então a Isabela foi muito feliz hoje de confirmar a presença aqui hoje do prefeito municipal de Ponte Nova, Wagner Mogo Guimarães. Ele está aqui ao vivo e você vai ligar 3817-3426. A Isabela está no telefone. Pode fazer a sua pergunta que eu tenho certeza absoluta que o prefeito está de coração aberto para atender e para te responder. Olha, eu acompanhei a prefeitura de governo de Antônio Bartolomeu da época de Sete de Barro. São todos prefeitos que antecederam o Wagner de muita responsabilidade, muito imbuído de fazer um trabalho excepcional para Ponte Nova. Agora eu estou de cadeira para falar que, do meu ponto de vista dos prefeitos que eu acompanhei, o Wagner está revolucionando a política em Ponte Nova no que diz respeito a obras e ao uso do dinheiro público. Que é muito difícil você remanejar. O governo federal segura o máximo que pode e as prefeituras tem que ficar de pratinho, tem que ficar de pires na mão. Wagner, prazer te receber aqui ao vivo pela primeira vez no nosso programa, Batista da Silva. E estou muito feliz com o seu governo. Tenho certeza absoluta que a grande parte da população te apoia. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, Batista. É uma grande satisfação estar aqui com você. Eu não posso deixar de fazer minhas homenagens, render minhas homenagens a todos os servidores, todos os colaboradores aqui da TV Educar. Sempre muito solícito, sempre à disposição aí da comunidade pontinovense. É uma grande honra poder participar deste momento. E é uma grande honra também poder conversar e estar aqui frente à população pontinovense. totalmente disponível e aberto a qualquer tipo de pergunta. Estejam à vontade. Estou aqui mesmo para fazer este bate-papo, como você sempre faz, Batista, no seu programa. Muito autêntico, muito verdadeiro, muito real. Estou à disposição. Ser prefeito significa estar disposto a servir. É isso que eu estou fazendo durante 24 horas por dia, todos os dias, desde quando assumi essa missão aí da população pontinovense. Grande satisfação estar aqui com você. Muito legal, Wagner. Você falava aqui com a gente entrar no ar, né? Que você, às vezes, está na sua residência no bairro da Arrasa. Aliás, uma comunidade que eu tenho muito carinho com ela, né? Tem pessoas, às vezes, do seu portão. Quer dizer, coisa assim, que você não tem aquela, diríamos assim, né? Aquela aversão, não. Porque eu tenho, até dentro do meu gabinete, quer dizer, você está integrado com a comunidade. Ah, mas eu não quero atender. Então, você vai ser, vai cuidar da sua coisa particular. Eu acho que a coisa pública é por aí, né? Batista, veja bem. Eu tenho uma coisa muito certa dentro de mim, do meu coração. Eu estou prefeito, Batista. Mas eu não posso deixar de ser o Wagner antes de ser eleito. A pessoa Wagner, o ser humano Wagner. E isso, eu prezo isso imensamente. Porque o estado de estar prefeito não pode mudar a minha personalidade, o meu jeito de ser. Na minha concepção, enquanto pessoa, enquanto trabalhador, enquanto profissional, eu sou aquela pessoa que acolhe. A enfermagem, ela tem esse atributo de fazer acolhimento das pessoas, de fazer recepção das pessoas. Então, eu não posso perder essa concepção. E isso, para mim, não me incomoda em absolutamente nada. Então, eu tenho que manter, eu tenho que ser o Wagner estando o prefeito. Eu não abro mão disso definitivamente. Perfeitamente. Eu acho que as pessoas têm que ser autênticas, realmente. Você está prefeito, mas o poder não lhe subiu a cabeça de achar que está acima de qualquer cidadão. Eu mantenho o mesmo jeito de ser que eu tinha antes de ser prefeito da cidade de Ponte Nova. Costumo ir aos mesmos lugares, encontro as mesmas pessoas, faço as minhas opções de lazer, são exatamente as mesmas. Então, assim, isso é muito importante para mim, porque estar prefeito não me faz melhor e nem maior do que ninguém dessa cidade de Ponte Nova. Falou em opção de lazer, o prefeito, gente, ele mora lá ao lado do Carlinhos da Raza, hein? E de vez em quando ele está lá no forró, né, prefeito? E é uma satisfação muito grande, um ambiente gostoso. Praticamente são as mesmas pessoas que vão ali toda sexta-feira à noite dançar um forró, dançar um pagode. Hoje, apesar de não saber, Batista, apesar de não saber dançar, eu gosto muito, sabe? Vou lá com a minha esposa, vou lá com meus familiares e as pessoas que estão ali praticamente são uma família também. Então, eu tenho muita satisfação de poder fazer isso. Deixa eu aproveitar o gancho antes de entrar nos temas com o prefeito aqui. Daqui a pouquinho as suas perguntas serão direcionadas ao prefeito. A Isabela está no telefone 3817-3426. Dariele e os moreninhos do forró, Wagner. É a atração desta sexta-feira no Bar do Carlinhos, a partir das 20 horas, né, Dinei? Falando, galera linda de Ponte Nova e toda a região, eu sou o Gabriel, vocalista da banda dos Moreninhos Forró. E eu estou passando aqui para convidar a todos vocês para estar juntinho com a gente nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, lá no Bar do Carlinhos, no bairro da Raza, a partir das 8 horas da noite. O Moreninhos Forró estará lá fazendo aquela festa maravilhosa, fazendo aquele forrózão gostoso para você dançar e se divertir, hein? Coloca o nosso que é só sucesso, galera. E tchau, obrigado! Obrigado, Daniele! Lembrando que é sexta-feira às 3 da tarde a reprise do nosso programa. Você está na reprise, tenha uma boa tarde também. Ô, Wagner, para começar os temas tentando abordar aqui dentro do nosso tempo, né, dos nossos blocos, eu acho que dá tempo de falar nesse primeiro bloco ainda. O novo centro, as pessoas passam pela rodoviária velha, que hoje para mim já está nova, assim, a estrutura, né, o entorno. Então, até brinquei, são duas rodoviárias novas, tem a nova e a outra agora que é nova. Qual que é a situação real no momento ali, Wagner? Então, nós agora chamamos ali, não de rodoviária velha, mas chamamos de rodoviária nova, de novo centro, Batista. Novo centro. Qual que é o projeto da prefeitura ali? Nós vamos fazer naquele local um centro gastronômico. Aquelas lojas que existem ali, aqueles vários barzinhos que existiam anteriormente, que estavam praticamente abandonados, serão revitalizados, de acordo com diretriz da prefeitura, para gerar ali um centro de convivência familiar. Ali tem que ser um ponto de encontro das famílias, centro cultural, centro de lazer, centro comercial, centro de aquecimento da economia daquele local. O novo centro, para nós, é uma premissa da administração. Nós estamos investindo muito naquele local. Já grandes transformações já estão acontecendo ali, com total interação com os comerciantes locais, com o SEBRAE, que tem dado uma grande parceria, e com a CIP-CDL também, que acredita no projeto. Fizemos uma reunião há cerca de 10 dias atrás com os comerciantes, e eles vão colocar nas lojas deles, olha, eu acredito no novo centro, aqui é o novo centro, porque também querem que tenha investimento naquele local. Vamos agora, a Câmara vai aprovar brevemente a próxima etapa da reforma, que é do prédio mesmo, onde funcionava a rodoviária antiga, para que a gente possa dar andamento nessa segunda etapa da obra ali. Nossa expectativa é que ali, de fato, se transforme num centro de eventos, e que aqueça a economia daquele local. É muito mais do que um projeto paisagístico, urbanístico, mas é um projeto de desenvolvimento econômico de todo o centro da cidade. Nós acreditamos plenamente que dará muito certo. Perfeitamente, prefeito. Nosso bloco se encerrou aqui, né, Simplício? Vamos voltar para o segundo. Daqui a pouquinho com as perguntas já dos nossos amigos telespectadores, para o prefeito Wagner Moga e Maranhens, 3817-3426, vamos falar ainda sobre centro de esporte, a avenida ficou uma beleza, muitos assuntos, que o programa é curto, mas dá para a gente sintetizar aqui, tá bom? Programa Batista da Silva, ao vivo, com o prefeito de Ponte Nova, Wagner Moga e Maranhens. Até já. É, estamos voltando aqui com o programa Batista da Silva. A gente pegou, as pessoas estão ligando a respeito do sorteio. Eu fiz a questão hoje de suspender o sorteio, mas na próxima semana, gente, pode ficar tranquilo, porque ele virá dobrado, viu, Wagner? Tá certo. Em vez de ser um frango, são dois, né, uma pizza, são duas. O que você acha da ideia, Wagner? Eu acho que é uma boa ideia. É mesmo? Os telespectadores têm essa regalia no próximo programa. Tá vendo, gente? Mas nem por isso. Você vai precisar participar com a gente. 3817-3426. Pergunte ao prefeito, porque você fica assim, ah, é difícil falar com o prefeito. É difícil falar com você, Wagner? Não, não é difícil, não. Pode agendar lá, pode marcar na prefeitura. Hoje, por exemplo, atendi quatro pessoas que sequer tinham agendado qualquer tipo de conversa, mas fiz questão de recebê-los lá e tentar resolver os problemas que foram levados. Tá vendo, gente? Olha aqui, que legal, né? Deixa eu mandar um abraço para minha amiga, a Conceição, lá do bairro São Geraldo. Ela é mãe da Mônica, a avó da Juscelen, né? E ela, inclusive, mandou um abraço para você, a Conceição. Às vezes eu brinco, olha aqui, canto aquela música, Conceição, né? Mas a irmã dela é cantora, é a do forró, já foi do Carlinhos também, né? A Creuza, é a irmã da Conceição. Tudo bom, Conceição? Um abraço, tá? Ô, Wagner, tem as pessoas parabenizando você aqui. Dona Merci, Larissa é a neta dela, lá na Vila Ovarenga, Renata, toda a família reunida lá, né? A Patrícia. E a Larissa é uma gracinha, né, Larissa? Digo que eu não falo o nome dela aqui, ela não faz nem a tarefa. Manda um abraço para você, Wagner, e parabeniza pelo seu trabalho. Eu agradeço muito a Dona Merci, a Renata, a Patrícia, a Larissa, pessoas assim do meu coração, viu, Batista? Estive lá recentemente, cantando parabéns para a Dona Merci, no dia 23 de setembro desse ano, e tive a oportunidade e a honra de visitar a casa dela. Já na hora que eu saí da prefeitura, vou passar na casa da Dona Merci, que eu não posso ir embora antes de dar um abraço nela. É pessoa do meu coração mesmo. Um grande abraço, Dona Merci. Tudo de bem, viu? Olha, gente, a Barinha das Graças Silva, moradora do bairro Santo Antônio, Wagner, está te parabenizando pelo asfaltamento da Rua Meridional. Porque, na verdade, esse asfalto estava, assim, capengando, o que diz que um vereador teria problema. Sei lá, a gente ouve lá tudo, né? Mas agora está saindo o asfalto, né, Wagner? Está saindo, está acontecendo também a drenagem da Rua Meridional, um recurso de verba parlamentar, né, federal. E lá no Santo Antônio a gente tem diversas ações ainda para serem concluídas. A construção de uma UBS, o asfaltamento da Rua Márcio Campante. Então, um passeio que liga o Santo Antônio até no Fortaleza, do lado direito ali, sentido Ponte Nova Rasa. Vamos fazer um passeio ali para dar segurança às pessoas que vieram do Fortaleza até no Poço de Saúde, para facilitar o acesso ali, facilitar a mobilidade. Queremos fazer uma, na Carangola também, uma ligação da pista de caminhada da Beira Rio, ligando até no Babilônia, que vai ter uma pista também até na Ponte da Rasa. Eu acho que isso vai facilitar muito para as pessoas, para incentivar ali a prática de esporte, de caminhada, de corrida, de lazer. Vai ficar muito bom. Eu sou um adepto da caminhada, principalmente naquela região da Rasa, que eu acho ali muito bacana, né, porque tem muito verde. Eu, há alguns meses, estou adotando o pessoal mexendo lá, fazendo uns meio fio. A coisa está quase, está faltando algum detalhe ali, né, Wagner? Sim. Nós vamos compactar aquilo agora, Batista, e iluminar também, porque as pessoas, às vezes, não têm tempo para caminhar. Então, elas vão poder fazer isso no período noturno, né? Vai ficar muito bacana, vai ligar ali o Santo Antônio até lá no bairro da Rasa e facilitar a vida das pessoas para praticarem mais esportes. Muito bacana, eu adorei ali, porque são os adeptos da caminhada, como eu falei, né? Ô, Wagner, muitos assuntos relacionados com infraestrutura. No terceiro bloco, ele vai trazer aqui imagens da Avenida Francisco Vieira Martins, que é o cartão postal de Ponte Nova, como qualquer entrada de uma cidade, não é verdade? Eu quero falar aqui do meu querido MAC, Municipal Atlético Clube. Eu que já acompanhei muitos jogos por ali, já transmiti partidas de futebol ali, né? O estádio, o campo, com a sua alambrada. Vieram algumas enchentes e tal, a coisa acabou se deteriorando. E, uns meses depois da última enchente, realmente aquela situação ficou insuportável, né? Ficou realmente um monte de lixo, muito mato, as pessoas... Bom, o prefeito assumiu ali no centro de esportes, estou certo, Wagner? Sim. Hoje é uma pista, hoje é um cartão, é uma coisa assim linda, maravilhosa. Como que iniciou aquilo ali, Wagner? Então, a prefeitura viu aquele local como assim uma área estratégica, Batista. Nós desapropriamos aquele clube, nós desapropriamos. Existia uma intenção assim de fazer um loteamento daquilo ali. Alguns lotes, inclusive, chegaram a ser vendidos. O local estava totalmente abandonado, digamos assim. Por mais que as pessoas que estavam à frente do clube tentassem fazer algo por aquele local, é uma coisa gigantesca, precisava de ter investimento, né? Nós sabemos das dificuldades que são. E nós definimos que ali precisa ser devolvido à comunidade. É isso que nós estamos fazendo. Se você for lá agora, você vai ter no mínimo 30, 40 pessoas fazendo caminhada naquela pista no entorno da Câmara. Já observei isso. No entorno daquele campo. Nós conseguimos gramar aquilo tudo com compensação ambiental. Fizemos uma pista de caminhada. Vai ter uma pista do lado de corrida. Nós vamos colocar uma grade na frente. A Secretaria de Esportes vai funcionar lá, Batista. Então, vai ter funcionários durante 24 horas para atender as pessoas. Nós construímos lá uma quadra poliesportiva. Falta ainda a parte da iluminação e ainda faltam as arquibancadas e a parte das piscinas também que serão revitalizadas. Nós queremos devolver aquilo para a população porque é de fato as pessoas que merecem utilizar aquele espaço. E da mesma proporção que nós acreditamos no novo centro, nós vamos investir naquele municipal para que seja devolvida à comunidade e que possam usar aquilo ali para tempo integral, para atividades da terceira idade. Nós acreditamos ali na hidroginástica. Nós vamos implantar a hidroginástica para os idosos. Escolinha de natação, escolinha de futebol. Então, assim, vai ser um local de transformação e de novas oportunidades aos nossos jovens, crianças e adolescentes. Lembrando que o prefeito Wagner Moguimarães está afiliado ao PSB, que eu esqueci de falar, né? Está no seu terceiro ano de mandato. Dois anos e dez meses. Exatamente. Não é isso, Wagner? Isso. Próximo ano é um ano, assim, de muito mais trabalho porque depois vem a reeleição. E como eu falei, falo de cadeira, né? Eu acho que Ponte Nova está sendo revolucionada aí. Você pode até ter uma opinião contrária, a gente respeita, né? Mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho importante a gente expressar. Não é isso, Wagner? Olha, a questão da infraestrutura, vamos abordar no terceiro bloco. Vamos ter algumas imagens aqui a respeito lá da Avenida Francisco Vieira Martins e outros locais também, né? Um trabalho do Ednei aí, editor, justamente com a Isabela. Mas agora, Wagner, eu gostaria de abordar a questão aí de Ponte Nova, que na quarta-feira, aniversário, completou 153 anos de emancipação política e administrativa. E as pontinovenses tiveram presença na praça com um show do Revelação, não é verdade? E mais uma vez, as pessoas foram brindadas com esse grande evento, né? Um grande evento. A praça ficou lotada, graças a Deus. Um show, assim, extremamente popular. As pessoas aplaudiram. A semana de aniversário da cidade foi brindada com muitos eventos. Teve o festival Canta Ponte Nova na sua terceira edição, né? Uma música belíssima lá do Desce Estavanato com o João Matos, que teve o primeiro lugar neste festival. Parabéns ao Wander, que foi um dos organizadores também, né? Isso, o Wander é um grande idealizador, é um ícone da cultura de Ponte Nova. Ele sempre está disposto a ajudar, alavancar e revolucionar a cultura. Uma participação muito grande da educação, dos alunos também da rede municipal. Foi muito bacana isso. Nós tivemos também a apresentação das bandas da cidade. Malá. A banda Malá, a banda também, a corporação musical, que fez 40 anos, teve a solenidade lá no Ponte Nova. Grande orgulho de Ponte Nova, né? Isso, um orgulho mesmo. É verdade. Santíssima Trindade, a 7 de setembro. 7 de setembro. Exatamente. Fazem parte aí da cultura da cidade. Sem dúvida. Tivemos diversos eventos. Ontem na praça teve aula de zumba, teve apresentação cultural, né? A prefeitura de Ponte Nova tem uma condição, assim, muito na Secretaria de Cultura, com o apoio da Fernanda, de valorização dos artistas de Ponte Nova. Nós temos muitos artistas, Batista. Muitos artistas. Nós trouxemos, sim, o grupo Revelação, que tem uma repercussão aí nacional, reconhecimento nacional, mas durante todos os eventos da prefeitura, nós sempre procuramos valorizar os artistas da nossa terra, que são, assim, a essência que nós temos. Então, meu agradecimento também a cada uma dessas pessoas que participaram e puderam brindar a cidade de Ponte Nova com essa cultura. Hoje, lembrando que você, vamos fazer um intervalo agora, Wagner. Daqui a pouquinho, vamos mostrar a Avenida Francesa Vieira Martins e o Eudinei. E vamos trazer mais algumas perguntas que você, telespectador, está falando com o prefeito aqui ao vivo, no 3817-3426. Vamos falar sobre servidor público. Continue comigo aqui, essa noite agradável. É um prazer estar ao seu lado, tá bom? Até já. É isso aí, gente. Recebendo aqui um bate-papo com o prefeito municipal Wagner Moll Guimarães. É um prefeito realmente que Ponte Nova está abraçando aí, né? Que é um homem público e continua com a sua simplicidade, as suas raízes, né? Guimarães, irmão Dodon Joaquim Moll, né? Que é um grande arcebispo lá da capital de Belo Horizonte. É verdade? Gente, tem muitos assuntos do programa de hoje ainda, viu? E eu quero mandar um abraço aqui para Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é pé quente do programa, Wagner. Todas as semanas ele ganha brinde aqui, viu? Sempre participando. Está em direto. Parabéns, Luiz Gonzaga. Muito bem para você. Hoje você vai ganhar um abraço do prefeito aqui. Ele está dizendo o seguinte. Prefeito, você está de parabéns. Obrigado pelo trabalho desenvolvido na cidade. Que bom, Gonzaga. Que bom que você está aprovando. Sinal que a gente está atendendo aí as expectativas da população potnovense. Um grande abraço. Olha, a Márcia está na nossa ligadinha também. Márcia sempre ganha com a gente aqui, né, Márcia? Lá da rua São... Da residencial Fortaleza. Prefeito, você está deixando a cidade linda. Mande parabéns para o Edmar Martins. Olha, Edmar. Parabéns, Edmar. Não tem música para ser de parabéns aqui, né, Edmar? O Edmar está falando de estar ali na Serenidade hoje. Edmar, parabéns. Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja, viu? Com relação a você, Márcia, é uma grande satisfação para nós, da Prefeitura de Ponte Nova, ter a sua opinião aqui, junto a esse programa tão importante do Batista da Silva, uma pessoa que está próxima ao povo, próxima à população potnovense. Temos muitas ações aí no residencial Fortaleza. e nós contamos sempre com o seu apoio. Um grande abraço. Valeu, minha amiga, aí do bairro Fortaleza, que é a Márcia. Olha, antes da próxima pergunta aqui do meu amigo Marquinhos, eu gostaria que você lembrava você mais uma vez, né, Ednei? Que nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, tem aí a Daniele e os Murininhos do Forró, lá no Bar do Carlinhos, a partir das 20 horas, tá bom? Ô, Daniele, dá um recado para o prefeito aí, que ele vai estar lá, Daniele. Falando aí, galera linda de Ponte Nova e toda a região, eu sou o Gabriel, vocalista da banda do Moreninhos Forró, e eu estou passando aqui para convidar a todos vocês para estar juntinho com a gente nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, lá no Bar do Carlinhos, no bairro da Raza, a partir das 20 horas da noite. O Moreninhos Forró estará lá fazendo aquela festa maravilhosa, fazendo aquele forrozão gostoso, para você dançar e se divertir, hein? Coloca o nós que é só sucesso, galera! E tchau, obrigado! Valeu, Daniele! Obrigado a você, hein? Amanhã vamos estar lá. Ô, Wagner, já que... Batista, só reforçar o convite, o Bar do Carlinhos é um lugar delicioso, um ambiente bom, de forró, de família, vai lá, leva sua família, tem o melhor tiragosto da cidade, muito bacana. Carlinhos, vou querer dobrar seu cachê, e eu, então, vou me dar um extra aí, o que tu prefere que está falando. Meu vizinho, meu vizinho. Tá certo. Já que a matéria veio aí, o programa ao vivo é assim mesmo, ô, Wagner, a questão da Francesa Pereira Matins hoje é um assunto que Ponte Nova toda comenta, né? Vamos começar na estaca zero. Tinha ali a rotatória. Sim. É o IP que tinha ali? Três IPs. Três IPs. Ah, o prefeito vai cortar o IP. Fizeram, eu acho que mais do que justo, né? Porque a natureza é importante. Ali está a caseira. De lá, até a situação que você virou nas imagens da Fernanda aí. O que você pode sintetizar para a gente, Wagner? Então, existem decisões. Ser gestor público não é coisa fácil. Não é fácil. A gente tem que tomar decisões. E as decisões agradam a alguns e desagradam a outros. Quando decidimos na redução daquela rotatória, para que aqueles caminhões cegonhas não interrompessem o trânsito naquele local, foi uma questão de mobilidade mesmo urbana. E para isso teríamos que retirar aqueles três IPs. Apesar do Conselho de Desenvolvimento de Meio Ambiente ter autorizado o corte dos IPs, nós optamos por fazer o transplante. Fizemos o transplante daquelas três espécies que estavam naquela rotatória. E no lugar daquelas três árvores, nós plantamos mais de 150 mudas de IP em toda a cidade de Ponte Nova. Só no ano de 2019, Batista, foram 5 mil mudas plantadas, doadas, ou então plantadas através de compensação ambiental. 5 mil mudas. Só no ano de 2019. Na floresta, né? Então, assim, é muita coisa. E isso é importante para a cidade. Desagradou algumas pessoas. Ao mesmo tempo, colocamos ali um equipamento, uma situação paisagística, uma situação para a cidade, que valoriza também a cidade. Hoje nós temos ali naquela rotatória um local bonito, um local aprazível. E que também favorece a questão ambiental. É um lugar que tem toda uma umidade do ar por causa daqueles jatos de água que tem ali. Linda, linda aquela ponte. Muito, muito bom. E as pessoas estão utilizando aquele espaço. E paralelo àquela rotatória, Batista, nós fizemos também a questão do canteiro central. Uma questão que visa a segurança das pessoas. Se qualquer cidadão potinovense for à polícia militar e procurar lá os dados de acidentes, atropelamentos com vítimas, neste trecho da Avenida Francisco Vieira Martins, vai poder comparar como era antes de ter o canteiro e como está hoje, depois que foi implantado o canteiro naquela avenida. Além disso, o embelezamento da cidade. Trocamos a iluminação, colocamos lâmpadas de LED com alta potência, em substituição àqueles braços laterais. Com relação à iluminação de LED, Batista, nós vamos trocar 3.500 pontos de LED na cidade de Ponte Nova. São Pedro, Cidade Nova, Novo Horizonte, Triângulo, Triângulo Novo, Triângulo Velho, Pacheco, enfim, vários bairros vão ter a mesma iluminação que nós temos hoje na Avenida Francisco Vieira Martins. E isso, assim, traz mais segurança, traz embelezamento da cidade e valoriza a cidade de Ponte Nova. É verdade, a gente vê que a noite dessas pessoas sentam ali naquela fonte, crianças, né? E só falam de estar perto daquela água ali na cidade que tem um clima bastante quente, já é muito bacana, não é, perfeito? A umidade do ar aumentou muito naquela região. É verdade. Deixa eu ver se dá para fazer a pergunta do Marquinhos. Um abraço para você, meu amigo. O Gabriel está descansando, meu amigo do telefone aí, né? Liga todo o programa. Não, ele fica no telefone, né? O meu cuidado atende aí. O Gabriel, semana que vem de volta, hein? E o pai dele, o Marquinhos, eu acho que pergunta para a Rua São José, o perfeito. O que que acontece na Rua São José ali? Ele não especificou o que seria, asfalto, o que que é? Então, na Rua São José precisa de fato de fazer uma pavimentação correta. Lá existe a pavimentação, né? Em bloquetes, uma parte em bloquetes, mas que precisa ser substituída. Do jeito que está lá, Batista, eu reconheço, está muito, mas muito ruim, né? Na Rua São José nós vamos colocar também uma academia, tem um lote vago lá, onde que hoje funciona praticamente como um depósito de lixo. E já pedimos à Secretaria de Obras para providenciar lá, de meio ambiente, para providenciar toda a limpeza daquele local e implantar lá uma academia ao ar livre também, que a população tem pedido muito que isso aconteça, né? Vai valorizar muito a Rua São José e os moradores, eu tenho certeza que ficarão muito satisfeitos. Muito bom, gente. Aí já viu, Marquinhos, está respondendo a pergunta para o prefeito municipal? Eu fui pessoalmente lá na Rua São José, alguns dias atrás, fui com o secretário de Obras, com o secretário de Meio Ambiente e a ação já está planejada lá pela Prefeitura para poder ser realizada. Esse é o programa especial dos 153 anos de Ponte Nova, não é verdade? E o prefeito cedeu o seu tempo de lazer, esse é o descanso, maravilha que é o programa e a gente agradece muito o seu carinho aqui com o programa Batista da Silva. O prefeito, entrando em um outro tema, em outra seara, enquanto as perguntas vão chegando, eu vi matérias aí sobre o servidor, as pessoas que são funcionários hoje estão me acompanhando, o servidor público municipal. Aí eu vi por alto, né, algumas questões, aumento de 8%, mais a cesta básica, o que que tem de realidade hoje, prefeito Wagner, com relação ao servidor público municipal? Então, Batista, a máquina pública, ela está movimentando a cidade, a máquina pública, a administração, ela está fazendo obras, fazendo serviços em todos os canos de Ponte Nova. E isso só é possível com a força, com a força, assim, muito intensa dos servidores públicos municipais. Nós contamos muito com cada servidor e a administração Wagner e Valéria, minha grande companheira Valéria Varenga, minha equipe de trabalho, nós conseguimos, de 2017 para cá, dar aumento real para os servidores. Semana passada, por exemplo, nós fizemos uma assembleia do sindicato, num ano que a previsão da inflação é de 3,24% até dezembro deste ano acumulado, nós conseguimos proporcionar para os servidores um aumento de 6%. Nós sabemos que tem prefeituras aqui da região que não conseguiram pagar o 13º do ano passado, né? E nós estamos propondo já um aumento a partir do dia 1º de janeiro. Além deste aumento, Batista, nós oferecemos também aos servidores uma cesta básica com itens, assim, importantíssimos que todo servidor, toda pessoa, todo pai de família precisa de comprar no supermercado. Arroz, feijão, itens básicos mesmo da alimentação. Então, assim, nós temos feito um grande esforço para valorizar o máximo possível os nossos servidores. Nós sabemos que a trajetória do servidor público não é uma trajetória de muito sucesso, muito pelo contrário, durante estes vários anos os servidores tiveram perdas, assim, irreparáveis no salário. A gente reconhece que o salário ainda é baixo, mas nós temos a satisfação de dizer que com o salário de 998 reais, o salário mínimo de 998 reais, o mínimo salário da prefeitura hoje é 116, sabendo que antes da nossa gestão tinha servidores, uma grande parte dos servidores tinham que receber um abono para chegar no valor mínimo primeiro, no valor do salário mínimo. Então, assim, nós temos esforçado muito para que a gente possa dar ao servidor o tratamento que ele realmente merece, sabe? Nós conseguimos oferecer em dois anos e dez meses de governo um reajuste de 22,57% com o resto desta semana, em detrimento de uma inflação que corresponde a 15%, então já tem um 7% de ganho real no salário dos servidores. E isso para nós é muita satisfação, porque é com os servidores que a gente movimenta a cidade de Ponte Nova, que a gente consegue executar o serviço que Ponte Nova precisa. E segunda-feira, se não me falha a memória, foi comemorado o dia do servidor público, Sim, no dia 28, eu fiz questão de fazer essa Assembleia do Servidor antes do dia 28, justamente para que a gente pudesse prestar essa homenagem a todos os servidores públicos municipais, a cada um de vocês, o meu muito obrigado por tudo que tem feito, por abraçar a cidade de Ponte Nova e fazer o que há de melhor para essa cidade. Eu tenho contato sempre com os servidores, seja no sagom da prefeitura, seja os garis, seja os coletores, o pessoal da jardinagem, são pessoas excepcionais, são amigos meus, porque a gente é muito popular, graças a Deus, são pessoas que são assim, acima de tudo, além da questão profissional, elas são envolvidas com a cidade, não é, prefeito? Você tem que ter envolvimento, porque não tem que falar assim, ah, porque na minha cidade tal é assim, meu filho, você vive aqui, é aquela história, ou me ama ou me deixa, então acho que é importante esse envolvimento, não é, prefeito? Eu faço questão, Batista, nas assembleias de sindicato e pessoalmente, eu vou, Valéria vai comigo, os secretários vão comigo, o secretário de Recursos Humanos, o Anderson do Demais participa, vários secretários fazem questão de me acompanhar, porque a gente precisa de ter essa conversa franca. A prefeitura tem um limite, nós temos um limite financeiro, um limite de lei mesmo, de responsabilidade fiscal, a gente não pode chegar no, ultrapassar os 51,3% da receita da prefeitura com despesa de pessoal, então a gente tem sempre uma conversa muito franca, né, muito aberta com o servidor, e isso, isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que na história aí da cidade de Ponte Nova, eu não sei se outras administrações conseguiram fazer isso, essa aproximação, porque eu não perco a minha identidade de servidor também, eu também sou servidor público municipal, eu também sou funcionário efetivo lá do Sandu, né, sou enfermeiro, concursado, então a gente não pode cuspir no prato que comeu, como diz o ditado popular. Perfeitamente, gente, estamos encerrando mais um bloco aí, né, Simplice? E nós vamos voltar daqui a pouquinho falando sobre saúde, educação, e um tema um pouquinho polêmico, mas acho que o prefeito vai realmente responder sem problemas, como a tarifa de ônibus de Ponte Nova. Sim, será um prazer. E a sua pergunta eu vou fazer daqui a pouquinho, no próximo bloco, tá bom? Continuamos com o prefeito municipal nesta noite aqui com o programa Batista da Silva. Até já. Olha, gente, a última parte do programa Batista da Silva é recebendo o prefeito municipal Wagner Morgues Marais. Eu tenho uma lista, Wagner, de abraços aqui muito grande, mas eu até abri mão hoje para não tomar o seu precioso tempo, né, Wagner? Mas, por exemplo, tem aí o senhor Roberto, que é ex-funcionário da prefeitura, mexia com turma, vou dizer que não quer distância de turma agora, porque está aposentado. Está por conta. Nem a turma do boteco, né, senhor Roberto? Porque ele é evangélico, está certo, né, senhor Roberto? É um homem bacana lá do bairro de Fátima, não é isso? E mais muitas pessoas. Por exemplo, o Silvio, lá em Vila Oliveira, nós temos grande audiência lá. Vila Oliveira, né? A comunidade aí da Vila Varenga, todos os bairros. O Silvio está parabenizando você, mais ou menos, do seu trabalho, meu prefeito. Vila Oliveira, estamos fazendo uma quadra coberta. Uma quadra coberta. Vamos asfaltar aí a Nair Augusta Pires, a desembargador Paula Mota. É, né? Sim. Olha só, gente. Ali é sempre um problema, né, com relação a cheia lá do Ribeirão Roaçu, né, prefeito? Sim. Mas agora até, né... Fizemos a limpeza lá recentemente, desassoreamento, tinha muito lixo, muito entulho jogado no Ribeirão. O Demais agora vai fazer um interceptor de esgoto naquele local, vai coletar todo o esgoto, vai limpar o Ribeirão totalmente do esgoto. Isso vai ser muito bom para a comunidade. A questão do Demais, até o Anderson falou aí nas redes sociais que a verba para os interceptores, né, de esgoto já está mais ou menos alocada. Isso já é uma realidade, prefeito? É uma realidade. A Câmara Municipal autorizou esse recurso, né, 25 milhões para a construção da estação de tratamento de esgoto. Os interceptores de esgoto que separam, né, a rede de esgoto da rede fluvial e dos córregos já está licitado. Graças a Deus não teve nenhuma impugnação dessa vez na licitação. Tem quase um ano que estamos tentando licitar isso, mas sempre ocorriam impugnações e recursos lá na licitação. Agora já caminhou bem. Próxima etapa vai ser a licitação da estação de tratamento de esgoto mesmo. Muito importante, porque o Ribeirão é uma das grandes belezas de Ponte Nova, né? Os nossos antepassados, né, Wagner, tiveram o privilégio de ver esse rio aí cheio, né, sem muita poluição. Será a salvação do Rio Piranga e do Vale do Rio Doce inteiro, Batista, né? É o maior volume de água acima do Rio Doce. Então, na hora que essa água estiver totalmente limpa, sem esgoto, com esgoto tratado, vai ser uma recuperação de todo o Rio Doce, que desemboca lá no Espírito Santo. Pois é, gente, é importante que o demais sobrevive, nós sobrevivemos da água, né? Eu notei que essas pequenas chuvas que aconteceram nesses dias, o Rio já deu uma melhoradinha, quer dizer, ele está sempre de braços abertos, né, prefeito? Às vezes nós é que não fazemos a nossa parte, né? Exatamente. E a gente precisa de cooperação de todas as pessoas para a limpeza urbana, para o cuidado da cidade, para o cuidado dos espaços públicos, para os jardins públicos. Tudo, tudo isso nós precisamos de você, cidadão patinovense, para nos ajudar a cuidar. É importante, gente, que as pessoas, assim, ficam muito tristes. Quando há realmente, assim, um momento de vandalismo, sabe? E coisas públicas. O cidadão pensa que a casa dele é só da porta para dentro, né, prefeito? Pelo contrário, a cidade é a extensão de nossa casa. Então, se você não quer para a cidade da sua casa, não faça na rua também, né, prefeito? Aquilo não é meu, né? O espaço público não é meu, não é seu, não é do Simplício, não é do tionzinho que está aqui sentado. É de todo mundo. Então, nós temos obrigação, nós, pontinovenses, de cuidar do que é nosso, né? E nós contamos muito com vocês para poder ajudar a melhorar a nossa cidade. Bom, prefeito, então, uma pergunta aqui da minha amiga Maria das Graças, da Rua do Almoço. Pelo amor, Maria das Graças, uma boa noite para você. A Dom Bosco hoje tornou-se uma via preferencial, opcional, das pessoas que vão em direção a Palmeiras. Eu caminho bastante, gosto muito, às vezes, andar até mais a pé por causa do fluxo de veículos. Eu tenho notado que a Dom Bosco realmente está muito pesado o trânsito, prefeito. Ali caberia uma faixa elevada? Pergunta da Maria das Graças lá, né, Maria? Sim, é uma necessidade, hoje é uma necessidade de ter uma faixa elevada na Rua do Almoço. O Lucas está... nós tivemos uma empresa, Batista, que ganhou, essa empresa ganhou nove obras da Prefeitura Municipal de Ponte Nova. Infelizmente, essa empresa faliu, ela não deu conta de manter os serviços e ela desistiu de todas essas obras. E uma delas são justamente as faixas elevadas. O Lucas, lá do Temutran, já elaborou um novo edital, um novo termo de referência, incluindo essa travessa elevada ali na Rua do Almoço. Então, pode ficar tranquilo que em breve será construída e será colocada à disposição da população. E você que é motorista, como eu e como tantos, tem que ter paciência, gente. Que todo mundo gostaria que a pista estivesse novamente liberada. Aí vem a faixa elevada. Você tem que entender que você entra quando sair do seu carro, você é pedestre. Olha o outro lado também, né, prefeito? Então, pode estar como o Wagner. Usa só a motinha aí, que é menos... né, Wagner? Menos traumático aí no trânsito, né? Devagarinho. Então, o prefeito, normalmente, tem aquela... Não é o seu caso, né? Eu quero um carro melhor para chegar de... Não é o seu caso. Você não está pensando nisso, né, Wagner? É. Eu, particularmente, eu prefiro não usar os veículos da Prefeitura. Eu prefiro andar na minha motoca mesmo. Eu fico mais à vontade. Eu tenho mais liberdade dessa forma. Então, para mim, é melhor. E é claro, Batista, que a gente tem que fazer uma valorização de transporte público, né? Quanto mais transporte público utilizado, menos transtorno no trânsito. Às vezes, você tem veículo aí de grande porte com uma pessoa. E isso congestiona o trânsito, atrapalha, né? Tem que ter uma concepção, assim, mais coletiva para poder conseguir entender isso. Ó, gente, sei que muitas questões aqui que nós combinamos, né? Que você ligou, ainda não foram abordadas porque a cidade é grande e administrar coisa pública não é fácil. A questão do dinheiro, perfeito. Você falou sobre o FPM, sobre os impostos. A gente sabe que o dinheiro público, ele tem que fazer ginástica. Sim. Economiza daqui, sobra lá. Você me falou que economizou 300 mil reais. Dá para falar de onde veio? Então, no ano... Mês? Sim. Então, no ano 2017, 2018, nós passamos um sufoco muito grande com o governo do Estado, porque não repassava para a Prefeitura o que é direito da Prefeitura. Então, isso acumulou uma dívida do Estado com a Prefeitura de Pantinova de 32 milhões de reais. O atual governo fez um acordo judicial de começar a pagar isso a partir do mês de janeiro, parcelado, em 36 parcelas. Eu tenho uma expectativa muito grande que esse dinheiro realmente comece a chegar no ano de 2020. Assim que assumimos a Prefeitura de Pantinova, foi uma definição que eu tomei, junto com os secretários, de reduzir os cargos de confiança. Cortamos mais de 100 cargos de confiança, que trouxe para nós uma economia de quase 300 mil reais mês. E esse dinheiro está sendo devolvido à população em forma de obra, em forma de investimentos. Porque se não fosse assim, não teria como agir. Diante das tantas dificuldades, da falta de recurso, que não só a Pantinova, mas todas as cidades de Minas Gerais estão passando. Então, é preciso ter muito pulso, preciso ter muita certeza do que está sendo feito, porque o dinheiro não é meu e não é seu, mas o dinheiro é da população e ele tem que ser devolvido à população em forma de obras que atendam as pessoas. Prefeito, nós estamos aqui com o tempo quase esgotado. Saúde e educação, uma sintetizada aí nesses dois temas importantes. E só uma pinceladinha por último aí. O pessoal está preocupado com os aumentos das tarifas. Seria o 3,15, próxima tarifa da São Jorge Autônio. Por favor, prefeito, para fechar a sua brilhante participação, esses três temas. Olha, eu queria ter muito mais tempo para poder falar, mas eu tenho muita satisfação de dizer, Batista, que na saúde pública, nós conseguimos investir e realizar quase mais de 900 cirurgias oftalmológicas. Uma fila de anos e anos que a gente está conseguindo praticamente zerar. Até o mês de abril de 2020, nós vamos zerar as cirurgias oftalmológicas de catarata, de pterígios. Já realizamos 900 em dois anos e dez meses. Implantamos o plantão de pediatria no Sandu, com atendimento de cerca de 30, 40 crianças por dia, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde. Modernizamos e equipamos totalmente o laboratório central. Hoje nós não temos mais, praticamente zero, de exames terceirizados. 500 exames por dia. Estamos numa luta diária e constante com os hospitais, aumentando a prestação de serviço no hospital. Não devemos um centavo aos hospitais de Ponte Nova, nem ao Hospital Arnaldo Gavaza, nem ao Hospital Nossa Senhora das Dores. Estamos investindo também na questão do Hospital Nossa Senhora das Dores, porque reconhecemos a importância daquele hospital para Ponte Nova. E a gente percebe hoje que existe uma luz no fim do túnel. O hospital está se recuperando. Isso deixa uma grande satisfação para a gente. Não só o prefeito de Ponte Nova, Wagner Mall, mas os prefeitos da região inteira estão fazendo isso, no sentido de alavancar e de melhorar o hospital, que está saindo hoje de uma crise astronômica financeira. Na educação, nós conseguimos fazer um processo de valorização muito grande dos servidores, dos profissionais do magistério. Aprovamos, conseguimos aprovação na Câmara Municipal da lei das 16 horas-aulas por semana, igual o Estado funciona com relação à educação. Isso era um sonho de muitos anos dos profissionais. Estamos equipando e modernizando as nossas escolas. Praticamente dobramos o tamanho da escola do Pontal, do Vauassu, a escola Progresso. Construímos, reconstruímos a creche Arcoíris, a creche Raios de Sol lá no Pacheco. Começamos agora, estamos começando esses dias, a reforma, a ampla reforma da creche Arcoíris aqui no Palmeirense. E isso ampliamos e mudamos o decreto do Vale Transporte. O aluno, antigamente, só poderia ter o Vale Transporte se fosse para aquela escola que a Secretaria de Educação encaminhasse o aluno. Hoje, não. O aluno tem direito de estudar na escola que ele quiser e, mesmo assim, ele tem direito ao Vale Transporte, aumentando mais de 40% dos alunos beneficiados no transporte coletivo. Compramos 10 ônibus para a educação, novos. Então, assim, o investimento tem sido muito grande, tanto na educação como na saúde. 3 e 15. Já está assinado? Tem que falar rápido. O tempo do Batista é muito pequeno. O meu da TV. Se deixar aqui, nós vamos até... A questão da São Jorge. Então, nessa semana nós tivemos a tristeza de receber do Tribunal de Justiça de Minas Gerais uma decisão que nos obriga a conceder um aumento na passagem de ônibus da cidade de Ponte Nova para R$ 3,13. A Prefeitura de Ponte Nova não concorda com este aumento definitivamente. E eu já disse isso para a direção da São Jorge, já conversei isso com a empresa. Senhora, nós não concordamos, eu não concedo o aumento, a não ser que seja uma via judicial. E a empresa entrou na Justiça. Em Ponte Nova não foi dada essa liminar. O juiz de Ponte Nova não deu essa liminar a São Jorge. Eles recorreram disso no Tribunal de Justiça e o desembargador nos obrigou, em 48 horas, conceder o aumento. Eu lamento muito, Ponte Nova, porque não é o nosso desejo. Nós acreditamos que o valor que está a passagem hoje é suficiente para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato que a São Jorge tem com a Prefeitura de Ponte Nova. Esse contrato vence no ano de 2021. Muitas pessoas me perguntam por que eu não coloco outra empresa de ônibus porque eu tenho um contrato que tem que ser respeitado. Eu não consigo simplesmente dizer assim, olha, eu não quero mais esse contrato com essa empresa, eu quero abrir uma outra licitação para colocar várias empresas de ônibus em Ponte Nova. Eu não posso fazer isso só por querer fazer. Eu tenho que fazer isso seguindo a legislação. Então, eu justifico aqui, eu fui obrigado a fazer este decreto pelo desembargador do Tribunal de Justiça. O decreto foi expedido na data de hoje e dentro de 48 horas, infelizmente, a passagem vai para R$ 3,13. Não é uma decisão. É indefinitivo. O mérito dessa ação ainda não foi julgado. E eu tenho plena convicção jurídica e técnica que a gente vai conseguir reverter isso e que a gente vai conseguir manter a passagem em R$ 2,75. Meus amigos, estamos encerrando mais um programa Batista da Silva. Quero parabenizar mais uma vez a administração Wagner Móvel de Marais. Eu falo aqui, é uma opinião minha, que realmente é maravilhosa. A cidade está ficando bonita. 153 anos de Ponte Nova. Prefeito, espero que você retorne ao nosso programa quando tiver oportunidade ao vivo aqui. E da próxima programa com o sorteio, que você vai me ajudar no sorteio aqui, tá bom? Deixa você com a palavra final aí, prefeito. Então, Batista, no próximo programa vai ter que ter o sorteio em dobro, porque não teve sorteio hoje, Batista. Então, você não pode deixar os telespectadores aí na espera. Foi um grande prazer participar. Eu estou à disposição, a Prefeitura de Ponte Nova está à disposição no que precisar aqui. É uma grande honra estar na TV Educar, porque a gente sabe o nível de profissionais que tem aqui dentro, a desenvoltura que cada um de vocês tem. Uma grande satisfação estar aqui. Um abraço para todos vocês pontinovenses. Ponte Nova tem que dar certo, não só para a administração, mas para você, porque você merece. Um grande abraço. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Semana que vem, de volta ao sorteio aqui. Obrigado, Tchauzinho, pela presença, meu amigo Dinei, Isabela, do Sim Simplice e toda a equipe minha. Boa noite, gente. Com Deus. E até semana que vem. Tchau, tchau.